Tu O que tu bem quiseste Tanto mal tu lhe causaste Que o seu amor Não há virtuídes a boa Mas se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu A tia nos meus braços Agarrava bem forte Para não mais largar Garanto que não ia escapar Não se fosse eu A levava pelo céu Sem precisar de asas Para voar Garanto que ele ia encantar Ou se fosse eu 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 A verdade é que tu não mereces esta mulher Não tem vítula nem tem traço Reticências e nem espaço Tá provado então é ponto final É Tanto amor te deu Mas do que que lhe valeu Suca de destatua Foi uma placa imitação de amor Mas se fosse eu Mas se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu A tia nos meus braços Agarrava bem forte Para não mais largar Garanto que não ia escapar Não se fosse eu Não se fosse eu Levava a ver o céu Se precisar de asas Para voar Garanto que ele ia encantar Dá sim se fosse eu Não teias uma de coitadinho Pois não soubeste lhe dar carinho Não adianta jura Não adianta implorar Que ela não vai voltar Na 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 Não teias uma de coitadinho Pois não soubeste lhe dar carinho Não adianta jura Implorar Que ela não vai voltar Se fosse eu A tia nos meus braços Agarrava bem forte Para não mais largar Garanto que não ia escapar Não se fosse eu Devava a ver o céu Se precisar de asas Para voar Garanto que ele ia encantar Não se fosse eu Garanto que ele ia encantar 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 Legenda Adriana Zanotto